Como isolar pelo exterior sob o revestimento? Grau de dificuldade? Dois martelos. Revestir as fachadas com revestimento elegante oferece a possibilidade de isolar a casa do lado de fora com descrição. Um poderoso sistema que reduz a conta de energia sem perderes um metro quadrado de espaço vital. No entanto, é preferível teres um beiral no telhado. Precisará de esquadros de fixação e platinas, de tapetes adaptados à natureza do suporte, isolante, fixadores para manter a primeira camada de isolante, vigas, placas de aplanamento, tira-fundos, tapetes de cruzamento, pregos, parafusos de revestimento, fixadores dobráveis para a segunda camada de isolante, ripas, manda de estanquidade HPV, cola abdominosa, isolante em poliestireno para a substrutura, grelhas anti-roedores e lâminas de revestimento à sua escolha. Basta ter um nível de bolha, lápis, uma fita métrica, um fio para traçar, uma pistola de silicone, um brebequim e uma broca SDS, um brebequim a parafusadora, pontas de parafusamento, um martelo, uma régua de pedreiro comprida, uma faca para o isolante, um agrafador, um serrote e uma serra elétrica. Ao manusear o isolante, use luvas, óculos de proteção, uma máscara de proteção e roupas de manga comprida. Delinear a marca das vigas. Comece por delinear a linha de partida horizontal do futuro revestimento com um fio para traçar. Trata-se de fornecer um espaço livre de 20 cm de largura para reduzir o risco de contacto com qualquer respingo da água da chuva. Coloque uma viga contra a parede, fornecendo o espaço necessário para o suporte de montagem. Verifique a vertical no nível de bolha. Desenhe com um lápis de um lado e depois do outro lado para mostrar a espessura da viga na parede. Repita a operação a cada 60 cm. Agora, instale a primeira grelha anti-rubadores no traçado horizontal. Fixar os esquadros Cada viga deve ser fixada em pelo menos 3 suportes e a distância entre os esquadros não deve exceder 135 cm e 90 cm do rebordo da construção. Os esquadros fixam-se alternadamente à esquerda e direita de cada viga, exceto nos limites dos esquadros das aberturas. Coloque o esquadro contra o traçado e marque o ponto de perfuração. Perfure até à profundidade para os tapetes. Empurre-os. Apresente o esquadro e depois a platina de reforço. Continue a seguir o parafusamento com uma chave de roquete ou chave de fendas com uma ponta hexagonal. Continue a instalação dos esquadros respeitando a alternância esquerda-direita em comparação com os traçados das vigas. Na passagem de uma janela, deve eliminar a possível saliência do suporte de alvenaria. Colocar o isolante Instale as tiras de isolante da primeira camada contra a parede. Junta cada esquadro. Corte o isolante, se necessário, para inseri-lo. Deixe um espaço de 20 cm entre a parte inferior do revestimento e o chão. Manter o isolante A fixação do isolante deve ser feita por tapetes estrela, rosetas de fixação após a perfuração ou, mais rápido, por estes fixadores a colocar diretamente nos esquadros. Deslize a ranheira do fixador pela parte superior do esquadro e deslize até que o isolante esteja encaixado com os dentes de fixador. A montagem Apresente a viga contra os esquadros. Cada esquadro permite um pequeno ajuste de profundidade. Comece por aparafusar um tira-fundos de 8x60 no centro. Verifique a verticalidade na frente da viga e aparafuse apenas para segurar, sem bloquear por enquanto. Instale uma a uma as vigas e, a partir da terceira, verifique o alinhamento das colunas entre elas com uma régua de metal comprida. Para evitar a queda das vigas, pode montá-las finalmente aparafusando uma placa de aplainamento de cada lado com tira-fundos. Deixe um espaço de 20 mm entre as extremidades das vigas para a dilatação da madeira. O bloqueio Uma vez colocadas e ajustadas as vigas, bloqueio os tira-fundos. Em seguida, adicione os tira-fundos de 5x40 por esquadro para concluir a fixação. Os pontos singulares Em geral, certifique-se de enquadrar as aberturas em quatro lados para as janelas e em três para as portas. Existem sutilezas importantes, dependendo do revestimento das placas e do tipo de isolante, mas também se estamos a renovar ou isolar algo de novo. Instalar os fixadores Pregue os fixadores dentados nas laterais da viga uniformemente em quinconcio. Cortar o isolante Desvie cada fixador para facilitar a colocação do isolante. Coloque o isolante entre as vigas. Em seguida, dobre os fixadores. Pode fortalecer a impermeabilização instalando uma mante de estanquidade HPV. Esta entra em contato com a lã e é agrafada às vigas. Um revestimento bem ventilado. Pregue as ripas de 2 cm de espessura do lado de fora de todas as suas vigas. Isso garanta um fluxo livre de ar entre o isolante, a tela e o revestimento. A substrutura Na parte inferior, coloque a segunda parte da grelha anti-irrudores permitindo que o ar circule para uma boa ventilação sob o revestimento. Apresente a grade e pregue-a na base das vigas. Em seguida, cubra a substrutura com placas de polistireno cortadas ao formato e anexadas com cola abdominosa. Aplicar o revestimento Uma vez isoladas as aberturas, continue com a instalação do revestimento. Verifique a horizontalidade da primeira lâmina na parte inferior da estrutura, porque esta condiciona a regulação das filas de ripas. As junções de canto são feitas em sobreposição, face contra o canto. Um sistema de isolamento discreto e eficiente que permite realizar o trabalho sem qualquer desconforto dentro da casa. da estrutura eficiente